E ae galera do Youtube, quem fala é JesusPlayer Estou aqui com mais um vídeo para vocês no meu canal Dessa vez trago Tera, Tera Online Como vocês podem ver eu tenho dois Chars aqui Dois Chars criados Um Arqueiro Esse cara aqui é tipo um Blade desse do League Age Não se lembra a raça, a classe Porque já faz anos como jogo Faz um ano Aqui está mostrando que eu entrei ontem Entrei ontem, você está verificando E eu não lembro Quase que a metade das skills dele Ela ainda mais faz com poucas skills Eu entrei da ultima vez Que mostra a data que estava No mês 6 de 2013 No ano passado E vou criar um Chars Para poder estar pegando o jeito E está mostrando para vocês E já vou informando que não da para você criar mais de dois carácteres No mesmo server No caso Eu tinha uma outra conta Mas eu não sei o que aconteceu Eu nem lembro que conta que é Deixa eu ver se eu tiro o FPS ali do canto Do canto eu tirei né O canto subiu Aparece o FPS ali na tela Provavelmente vocês vão ver nisso Então eu vou ter que criar Eu não vou entrar contra a conta Eu quero criar só para poder pegar o jeito novamente Como jogar E isso está mostrando para vocês No caso eu vou mudar de server list Porque dá para criar dois por cada server No caso É até bom porque eu gosto de sair criando um monte de personagem E aí eu não faço isso aqui né Apesar que você pode mudar de server list na mesma conta E criar outro personagem O jogo é muito bom galera Apesar de ele estar um pouco antigo aí Já O Tera é gratuito né Free to play Vou criar esse aqui É recomendado PVP também O mais interessante desse jogo É que ele é Você pode jogar logicamente no PVP Ou no PVP E Jogar Tera no PVP Eu não condeno ninguém Mas Se for para jogar Tera O negócio é jogar no PVP né cara Porque o PVP dele é excelente É Lembra um pouco de Lineage Tem as Guild War É muito doido É Eu parei de jogar Porque eu estava jogando sozinho E o jogo é muito voltado a quest Então assim É Tem muita quest individual Mas também tem quest grupo E Geralmente você acaba jogando sozinho Nas quest individual né Temos Uma Aqui ó Castanho Aman Popore Elen Nenhum Eu sei que vocês popore direito Nenhum Aman A Elen né Pedofilo do cara Baraka O Baraka né E o Ikt Elf né Que é um Elf É Só algumas Algumas Raças aí Tem Feminino Feminino né No caso humano O Castanho Nenhum É O Aman Também tem feminino Porém O Popore Ele no caso Parece que seja masculino já Pelo que eu entendi Eles são Casados com a Elen né Desculpa se estiver errado Mas o que eu me lembro era isso Não sei se é sacanagem esse jogo É O Baraka né Só mate também Ele é casado com ninguém Sozinho De pedra né Ficou tudo É Temos Hight Elf Vamos fazer uma Elfa Maga né Porque eu já tenho uma Arqueira lá E aquele cara com espada Eu não lembro Aqui ó É Vamos selecionar E aí temos a parte de customizar né Ah não Depois a gente escolhe o que a gente faz O que a gente quer ser né Bem bonito gráfico do jogo Berserker Lança É bem massa esse lança cara A lança dele é enorme velho Slayer Tipo um Berserker Mas só que com espada né Ah sim Esse é o Warrior No caso o Warrior é aquele que eu peguei né Guerreiro Aí tem o Sorcerer A Arca Bem massa a armadura dela Mas não é Eu acho que não é a inicial né Tem a Crash E a Mystic né Eu não lembro bem É Mystic, Strongs, Force, Skill, Proteção 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 Beleza A Crash Eu acho que ela constrói mesmo né Bem massa aqui Bem massa aqui Agora Agora fiquei bem inicio Parece que ele fica balançando aí na tela né Eu gosto de personagens, né Personagens de mulher que eu fico Eu fico muito Eu fico muito tempo pra pensar caralho Tipo essa aqui tem Tem pouco Eu falei que ia fazer mago né Mas eu acho que eu estou mudando de opinião aqui Eu não vou fazer guerreiro Porque esse guerreiro eu já tenho lá com o outro né O Sorcerer eu falei que ia fazer Seria mais interessante né Porque eu não Mas eu vou tentar esse Mystic aqui né Eu nunca joguei com o Mystic né É Mystic, é Sport e é Sport Classic Diferente do Mystic Isso restaura a vida né Ela então no caso Ela dá a Buffer né Ela deve ser um Buffer É... Eu vou começar com ela Porque eu não lembro de jogar Com ela né E aí você escolhe a roupa inicial É esta Vamos ver a roupa inicial dos outros Poder em mim Pode ver isso também né E aí Melhorou né Vamos ver... É... 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 Os guerreiros são mais cedidos, entende? É isso mesmo. Os magos estão muito direitinhos. O lança, galera, é um lanço. Dá para atacar. Foda-se. Caramba, se eu soubesse, eu devia ter escolhido antes. Eu fico nessa dúvida. Caramba, né? Vai a Myst mesmo. É... Vamos escolher aqui, né, o cabelo. Tem mais, é que só passa para o lado. Tem muita customização, galera. É o cabelo negro. O cabelo do... Board of Effects. É... Eu vou ficar aqui. Ah, sim. Eu achei que esse aqui tinha que esse negócio ficar escolhendo o tamanho e tal. Bem assim, não. Qual é o Elfa? Mas... Agora também. Acho que esse aqui é a roupa, né? É... 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 Eu não vou ficar mudando muito, não, galera. Se você muda a sobrancelha, a altura, o osso ali no... O rosto, né? O queixo, assim. Tem todo tipo de customização. É... Bem completo mesmo. Os olhos. É... É... Eu vou deixar assim mesmo. Vou começar o jogo pra não ficar... Não ficar grande, né? Vamos colocar aqui. E... Finalizar. E agora nós vamos dar início ao jogo, né? Space... Eu vou jogar bem pouco mesmo. Quero um vídeo curto. Bem chique mesmo. Ele é um action RPG, né? Você não pega target. Assim, tem uma skill que você pega target, né? Mas... É... No caso, você tem uma mira e você acerta o deputante daquela mira. Então você pode o acomover, desviar. É bem interessante. Eu vou pular aqui. A inicialização. Se tiver com lag... Eu vou... Não, tá, não. Deve estar assim. Bem pouco delay. Aí eu melhoria o gráfico lá que tá no fundo. Bem interessante, ó. Muita coisa que eu não... Acho que... É... A... Tá desconfigurada aqui. O jeito... Que a gente joga, né? É... Eu vou colocar aqui no macro do meu mouse, né? O que é bem melhor. Option... É... No caso... É... No caso... É... É... Eu vejo aqui, ó. Mouse 4. Mouse 4 dá pra... Andar. Eu gosto de colocar no mouse 5. Aperto enter. E vou no table e boto no mouse 4. Só achar o table. E eu vou mostrar as primeiras pessoas só um pouquinho. Depois eu vou... Gravar mais pra frente com aqueles outros mesmo. Com esse eu não sei. É... Fazer um gameplay bem mais interessante. Esse aqui é mais de... Iniciando no jogo mesmo, né? É... Pessoal aí que tá querendo começar a jogar. Pra... Ver melhor como que é o jogo, né? E aí, galera. Não esquece de colocar em OK. Se você for sair daqui, você se perra. Tem que fumar aqui de novo. É... No delay não tá muito bom mesmo. Eu tenho que falar com essa mulher. É apertar F, né? Até pra pegar item no chão é F também. Aqui eu já peguei uma Quest. É... No mapa, mostra onde que eu tenho que ir. No caso aqui, ó. É bem esse aqui. Não sabe português. Apesar que até português, igual é bem Eternal que eu jogo, ele é português. Aqui... Mesmo assim... É que estranho. Eu montei aqui meu mouse pra... Pra andar sozinho. Tô achando que é porque, é... Na verdade, eu mudei as configurações, né? Na verdade, é... O meu negócio não tá no C, ó. Porque o meu tava ao contrário antes. Eu vou fazer o seguinte. É... É... Eu tinha botado pra andar no tablet. Deixa eu verificar aqui, né? É... Options. Configuração. Sétimo. Idle. É... Butler. Scarlet. É... Parece que esse aqui tá certo. É... Tá... Tá certo, né? Tá certo, né? Vamos ver aqui no início, né? Mouse 2. Mouse 1. É... O C que era pra ser o mouse 3. Então, eu errei. Né? Vou colocar aqui. E tem um que você deixa o seu chão andando sozinho. Que eu também errei. Eu não lembro qual que é. É... Deixa eu verificar aqui. Vou sair apertando todas as teclas aqui, tá galera? Todas as teclas do meu teclado. Que aí eu descubro... Qual que ele anda sozinho, né? Vai abrir um monte de coisa aí. Que é foda se tu ficar segurando o W pra andar, né? É o meu no outro. É... Antes que eu colocar no macro desse mouse... Era o Z, né? Ah, sim. Você pula também. Tinha até esquecido disso. É... Não encontrei. Missão não concluída. Agora que eu venho de pula também. É... Deixa então... Vou andar com o W mesmo. Esse vídeo é bem curto. Não vai prolongar muito. É... É... Já... Depois eu configuro isso, né? Que eu vou terminar aqui de gravar. É... Vou gravar até pra matar os primeiros modos ali. E pronto. Beleza, pessoal? Estou ali a contra o... Estou ali a contra o... Que doiveira isso aqui? É... É um... É um poder ali, né? Não sei se vocês viram ali no meu mouse e no botão... É... Direito, eu ganhei aqui. Eu não sei o que faz. Mas... Você tem que ter um... Minimum noção de Deus. Para saber o que esses skills fazem, né? Vamos ver aqui. O que está escrito nas skills. É... É... Agente... Bom... Ah... Sim... Parece que ela recuperou o HD. O HD. Nossa... Ela recuperou o HP, né? HD. É... Já temos que matar esses bichos de Quest. Já temos que matar esses bichos de Quest. Beleza. O problema é que se você não tiver IPT com o cara e mata o bicho primeiro, você não ganha igual no Raiden Z. Você não ganha igual no Raiden Z. É... Como se você tivesse que matar o bicho. Sim... 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 Acho que eu vou deixar ele na onda, que aí eu vejo, esse negócio cura a vida mesmo, né? Já que se acelera não, você tem que cober também. Já upei, acabou que ele resolveu, né? Taca aí, vai longe. Isso. Taca novamente. Bem estilosa, né? Enquanto aí não chega no Blade Soul e para não jogar, não espero ainda. Agora eu vou usar a skill e vamos ver se vai acontecer. É isso. Isso, meu. Recupera a vida, né? Bem estranho, você cria uma orbe no chão e te dá vida, né? Bem esquisito isso, né? É, eu falei que ia matar o primeiro bicho e acabar com o vinho, né? A filha aí que fala nesse depois também. Eu vou lá entregar a quest aí, eu terminarei o vídeo, né? Eu vou tentar configurar aqui pra mim andar só, né? Eu vou verificar mais uma vez no final do vídeo. Se eu conseguir, talvez eu tenha uma possibilidadezinha mesmo. Mas, se eu conseguir... Ah, eu já termino ele por aqui, porque já deu pra ver a inicialização, é chato, né? Mas ninguém vai querer ver tudo dessa parte. Essa parte é muito grande. para a federação. Você precisará precisar de saúde. Eu vou te mostrar o que tenho... Sempre dispunha para me gerar harvesting. Nós estamos todos juntos, não é? Stay Frosty, friend. Parece que sim. E aí, no caso, essa aqui, ela recupera o sentimento da minha MP. Minha MP acabou lendo essa batalha. Eu tenho esse recurso, mas ela demora a carregar. Não lembro quanto tempo. Nossa, minha filha puxando meu cabelo. Tá difícil isso aqui. Vamos lá de novo. Configurações e controle. O problema aqui é que eu não sei qual que anda. Se deixa ele andar sozinho. É, no inglês, eu tenho que ficar lendo... Procurando por um, pra ver. Vamos tentar mais uma vez. É, você pode usar aqui, né? Procurando um ao... ao nove ali. Ou então, do... Do F1 ao F12. Só que tá limitado ali. Pra fazer isso aqui. Olha lá, viu? Ele já abriu, né? É, você pode utilizar esse ali embaixo. É... O meu... O ar... Mais pra frente. No caso, o meu lá. Tá quase que essas duas barrinhas cheias. Bem difícil pra você utilizar todas as skins. É bem complicado. Tem aqui... Um negócio aqui. Me ensinando a jogar, né? Temos uma quest ali. Temos uma quest ali. Praticamente, deve ter terminado. Temos uma quest ali. Praticamente, deve ter terminado. Eu acho que eu... Eu vou ganhar... Ah... Muito obrigado. É... Mana Infusion. Parece que ela dá mana... Legal. E essa aqui, ó. Tá fólica e projético. Ou enfim, né? Esse aqui é um... Isso aqui tá bom, né? Nós temos passiva. Agora, enquanto não. Então, vamos... Opa! E aí, podemos colocar aqui, né? E aí, podemos colocar aqui, né? Aqui, né? Aqui, né? Você pegar as skins. E aí, nós apertamos aqui o rock, né? No... Minha, galera. É o K. E aí, passamos a skill ali pra baixo, né? E aí, desse lado. Então, esse aqui no caso. É sem disabled. Se você quiser que as skins passassem customários desse 배bo... Não sei Besides. Se eu fosse desculpa, pra que as skins passassemiringais. Vamos aqui. Esse é um bicho da quest. Vamos ver o que esses skins com isso. Parece que ela dá um dano em área! Você vê? Isso mesmo! Assim. Você ouvir o que? Tô! Tô! Um dano é em área. Interessante porque você pode matar vários bichos de uma vez. Ou então quando chegar perto de você... Vou até colocar a cura de MP ali. É... No caso aqui, é isso. Sim! E ela ainda parece pra mais dano que essa. Quero ver se esse MP restaura o que eu fiz. Eu acho que eu mudei lá no controle, e aí eu esqueci de apertar o OK, igual eu mostrei pra vocês. Depois de ser mudado, você tem que apertar o OK, senão eu não vim. Não sei o que aconteceu. Beleza? Enter. Aplica. Ou OK pra fechar e já ser aplicado. Como eu não sei qual que anda ainda. Vamos gastar mais um pouco da mana ainda. Aplica. 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 Você pode apertar o app e pegar o índice, que é o que eu esqueci de fazer. Mas vou terminar a quest, né? Mas meu objetivo aqui não é isso. O teclado aqui. Vou tentar apertar o page down dela aqui. Um deles aqui fez sentar, né? Acho que é demais, né gente? Outro jogo também, que eu tô doido aí é o Black Desert. Acho que é isso mesmo que chama. Tem uma perfeição tremenda no gráfico. Talvez foda no meu, só no meu. Cara, é... Eu vou ter que depois olhar no meu outro lá e ver o nome que tá no meu pra andar sozinho, né? Pelo jeito que eu não vou descobrir isso sozinho. Vamos ver aqui nos números... Ah! Numiluke. Numiluke. Espero que isso não tenha atrapalhado a gravação. Então a gente vai lá mexer nisso agora. Sempre que tá no último local que você vir, né? Tá bom. Em option. É... Vou achar o numiluke aqui. E aí nós trocamos. Um pad. Eu devo ter passado um look. O problema é se você tá com outro lado, né? Aí fica difícil. Alt. 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 Tem o mouse aí como aparelho mago, que não é instalável igual o meu, só que no caso só tem dois macros aqui a mais. Aí você pode estar configurando aí para o macro. Que era o caso do vídeo aí que eu fiz com a boss, com a boss não tinha 100%. O vídeo galera, eu vou deixar por aqui mesmo, deve estar grandinho aí. Eu agradeço a todos aí que viram o vídeo até agora, se puderem cliquem em gostei ou não gostei, o que importa é clicar aí. Eu vi um vídeo anterior aí que eu tenho até o não gostei, até é interessante. O único problema é explicar no gostei galera, se puderem faz sua crítica aí, construtiva, para me ajudar a melhorar o canal. Se não gostou, eu falo porquê, ou se apenas não gostou, eu não tenho nenhum problema. Vocês que sabem, se quiserem ajudar, tem que clicar em não gostei sem problema, pelo menos clique. E aí me dizem o que acharam do gameplay, né. Tô indo agora, né. Se no final fica me embaraçou sem falar, mas é isso aí galera, valeu, até mais. E eu recomendo amargamente aí, né, porque como assim é amargamente, porque esse jogo é viciante, e aí você é bem amargo, você ficar viciado no jogo, as formas que você tem obrigações a serem feitas, né. Até mais aí, falou, valeu.